E aí pessoal, vamos resolver mais uma questãozinha? Por favor acompanha a leitura. O fósforo, geralmente representado pelo íon de fosfato, é um ingrediente insubstituível da vida, já que é parte constituinte das membranas celulares, destaca então membranas celulares e das moléculas do DNA e do trifosfato de adenosina, o famoso ATP, principal forma de armazenamento de energia das células. Olha para cá então, a gente percebe que o fosfato é importante para os fosfolipídios, que fazem parte da membrana plasmática, é importante para o nucleotídeo, que é o monômero de DNA e RNA, e também é importante para o ATP. Continua a leitura. O fósforo utilizado nos fertilizantes agrícolas, eu vou destacar aqui, fertilizantes, é extraído de minas, cujas reservas estão cada vez mais escassas. Continua. Certas práticas agrícolas aceleram a erosão do solo, provocando o transporte de fósforo para sistemas aquáticos, que fica imobilizado em rochas. Então vamos lá, fica imobilizado nas rochas. Ainda, a colheita das lavouras e o transporte dos restos alimentares para as lixões diminuem a disponibilidade dos íons no solo. Tais fatores têm ameaçado a sustentabilidade desse íon. Uma medida que amenizaria esse problema seria... Bom pessoal, preste atenção. O fosfato, juntamente com o nitrato, formam os dois principais macronutrientes das plantas. Onde eu quero chegar? Qualquer fertilizante tem que ter bastante fosfato e bastante nitrato. Deixa por enquanto de lado o nitrato, por favor. Pensa no fosfato, que é o foco da questão. Bom, o fosfato tem um probleminha. Qual é o probleminha? A questão fala, quando o fosfato cai em ambiente aquático, ele pode ficar imobilizado em rochas. Daí a preocupação. Ele está ficando cada vez mais escasso. Está faltando fosfato. E ele é essencial para a nossa vida. O que a gente tem que fazer? Tem que tentar entender algumas alternativas para poupá-lo. Ou então reciclá-lo, é óbvio. Vamos começar, então, a fazer a leitura das opções. Lá, ó. Letra A. Incentivar a reciclagem de resíduos biológicos. Opa, reciclagem. Utilizando dejetos de animais e restos de culturas para a produção de adubo. Interessante. Continua. Letra B. Repor o estoque retirado das minas. Calma aí, eu vou repor estoque de minas? Não, por favor, isso aqui não. Letra C. Aumentar a importação de íons de fosfato dos países ricos. Filhote, se é problema para a gente, também é para eles. Continua. Substituir o fósforo. Pô, já está errado. Como é que eu posso substituir o fósforo? Não dá para substituir. Como é que fica o fosfolipídio? Não dá. Letra E. Proibir por meio de lei federal o uso de fertilizantes. Não tem como proibir. Ele é essencial para a vida da planta. Volta então. Letra A. Incentivar a reciclagem de resíduos biológicos, utilizando dejetos animais e restos de culturas para a produção de adubo. Melhor opção realmente. Letra A. Ok? Beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.